Olá caminhoneiros e caminhoneiras, a pedido de vocês, olha com quem eu tô aqui, Annelie do Jacaré e Sheila Belevelle. E hoje a gente vai fazer uma brincadeira diferente, mas antes, como vocês estão? Me fala. Eu já tô nervosa, porque ela falou que vai começar a fazer a gente inventar aqui um monte de coisa pra falar de repente. Vamos ver o que vai dar, não sei não. É, a gente não tá acostumada a pensar muito rápido não, entendeu? Vamos ver o que a gente consegue fazer. Vamos lá. Tô aqui completando frases. Primeira pra Sheila. Sou muito... Querida. Muito bom. Sou muito... Louca. Adorei, adorei. Agora uma pergunta um pouco nostálgica. Se eu pudesse voltar no tempo... Faria tudo de novo. Ah, impactante. E você, Annelie? Ai, meu Deus. Acho que... Não sei se eu estaria nessa forma aqui, não. Não sei. Eu adoro... Viajar, ser motorista. Legal. Caminhão, sem dúvida. Duas estradeiras aqui guerreiras a gente tem. Bom, vamos mudar um pouco a tag. E se a gente fizer... Perguntas aleatórias. Eu vou escolher aqui aleatoriamente. Você rói unhas? Não. Não. Eu sim. Você está apaixonada? Sempre. Com certeza. Muito bem. Você come fast food? Sim. Amo. Tô muito afim. Tem um aí, não? Legal. A tag de agora vai ser respondendo só com uma palavra. Eu vou jogar uma pergunta e vocês só podem responder essa pergunta com uma palavra. Vamos lá. Seu objeto preferido? Caminhão. Temos um... Objeto favorito, gente. Fugiu. Bola. Eu amo bola. Adoro jogar bola. Eu morro de medo? De chuva. De ficar só. Eu também não gosto de ficar só nem de chuva. Já cortou o seu próprio cabelo e se arrependeu depois? Já, só quando era criança, né? Hoje em dia eu uso mega pra recuperar o atraso. E você, Analia? O meu, na verdade, quando me dá uma loucura eu corto até hoje. Eu também. Olha aqui, eu não tenho metade do meu cabelo. Vocês gostam de filmes? Eu amo. E você, Analia? Você gosta de filme? Então eu quero saber qual foi o último filme que você assistiu. Eu toda semana assisto os mesmos filmes. É a coletânea do Rock Balboa. Que da hora. É, toda semana eu repito os mesmos filmes. Eu começo a semana com eles, sem os filmes. E depois eu vou comprando na Pirataia, por aí, tudo que é tipo de filme. E você? Ah, eu adoro super-heróis. Adoro o Logan, o último da Mulher Maravilha que eu assisti. Eu adoro esse mundo que não existe. Eu também gosto de super-heróis. Eu gosto do Sylvester Stallone. Tudo que vende ele, eu tô comprando. Olha só. Você viu o Sylvester Stallone? Porque ele é nosso fã da revista Caminhoneira. Ele com certeza vai te ver aqui. Então, manda um beijo para o Sylvester Stallone. Nossa, um braço, tudo. Muito bom. E pra finalizar, vamos pensar numa pergunta grandiosa aqui. Você gosta da revista Caminhoneiro? Com certeza. Com certeza. Já falei outra vez, outra oportunidade. Já falei que sim. Um carinho muito especial. Uma das primeiras revistas que entrevistou a gente. Então, carinho eterno. Muito legal, gente. Essas foram Analia e Sheila aqui no nosso stand na revista Caminhoneiro. Música 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 Música